E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje, bem, vocês estão vendo o que está acontecendo ali né, tipo download, 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 não vai parar, então fiquei acostumado com esse barulhinho. Gente, eu vou falar aqui, eu vou tentar mostrar o herói novo, enquanto isso eu falo do 2.0 que eu ia colocar um outro vídeo hoje, mas surgiu essa, né, você está lá jogando, parece um vídeo ou uma coisa dessa, a gente tem que falar. Então o que é o seguinte, vamos falar um pouquinho de como que está o jogo, então aqui a gente tem a imagem, basiquinha, tá, aí você vai no Collection, o que você vai ter agora? Você vai ter vários tipos de heróis, skins, vou falar um pouquinho das skins aqui antes que eu passe, então todas as coisas eu vou falar um pouco. Primeiro, as skins não tem mais Master Skin X, tá, a Master Skin como vocês estão vendo, elas são separadas, todas as skins são separadas. Então tipo do Abatur, eu tinha a Master Skin aqui, ela tem um nome e você vai poder comprar ela separada dos outros. Não tem mais, ah, comprei a Master Skin e agora eu tenho as três cores, não é mais assim, tá. Mesma coisa que as lendárias também são separadas as cores, tá, então você pode comprar uma específica, duas específicas, ok. Então as skins são todas separadinhas, ok. Bem, as Mounts, basicamente a mesma coisa, tá, que tem aqui, só que agora está separado em, tipo, besta, mecânico, mágico e específico do herói, então algumas novas que devem sair vão sair por aqui. Aí a gente tem as bandeiras, tá. A gente já tem mais algumas, você pode comprar com essas Shards, essas Shards é quando você pega uma coisa repetida que parece que você já tem. Tá vendo ali em cima que eu tenho mil, eu tinha mil, eu já vou falar um pouco, eu já vou falar disso, espero que eu vou falar disso, tá. Aí a gente tem os Sprays, que vocês viram no vídeo que você pode, você pinta o chão ou parece que um Forte que você acabou de ganhar. Acho que o, não, o banner do Forte spray é no chão. É, os anúncios, tipo, o que você vê, ó. Espera que o som está baixo. Anúncio aqui, aqui, anúncio. Ó. Então, são os anúncios, os caras dos mapas. Tá vendo? Aí do StarCraft aqui, você pode comprar... Óbvio que a gente vai comprar esse aqui depois, né. Aí a gente tem as Voicelines, que quando você mata uma pessoa, ou você pode só ficar fazendo, igual no Overwatch, gente, pra quem joga Overwatch, é muito parecido com as coisas que tem, elas querem fazer parecido. Aí você tem os Emojis, que vocês veem no chat que as pessoas já estão usando, tá. O pessoal no chat já está, tipo, spamando esse negócio. Os Emojis do StarCraft, Overwatch, cada um separado, ok. Aí a gente tem o Retrato. Do mesmo jeito que você tem os que você tem aqui, você pode ter outros, e aí separa do que quer, tá vendo? É, os Activants que a gente já tem. É, e aqui os novos, tá. Tem muitos novos. E basicamente esses que a gente vai ter, tá vendo? E a borda também. É, você vai poder selecionar, acredito que outras bordas também. E aqui os Steam Packs normais, tá. Vamos falar um pouquinho da... Como é que chama? Eu tô cheio de... Agora que eu vi, eu tô cheio de... De coisa, gente. Desculpa, deixa eu... Eu tava tão empolgado pra fazer esse negócio, que eu nem tirei as coisinhas. Desculpa. Pronto, agora sim. Então o que que a gente... Tá vendo ali em cima? Que a gente tem o meu Gold, tá vendo? Eu tenho 10 mil de Gold, ok. Eu tenho as Shards, que eu não tenho. Eu coloco... Eu ganho Shard abrindo o tesouro. E tá vendo essas gemas? E olha que engraçado. Gemas são pegas apenas no PTR. Então, tipo... Eu acabei de comprar o herói novo com essas gemas. Eu tinha mil. E aqui você tem a quest, ó. PTR only. Somente no PTR você vai pegar esses aqui. Isso eu achei massa. Isso eu achei bem bacana. Número 1, você faz as pessoas entrarem no PTR. Porque é importante as pessoas se preparem pro patch. E eles tem mais informação pra quando um herói novo ou umas mudanças novas forem chegar. E eu não sei como é que vai funcionar. Tipo... Eu comprei o herói agora. Com as gemas. Tá? Eu não sei... Eu imagino que ele vá direto pro... Pro live. Eu não sei se todo herói vai ser assim. Porque meio que vai ser... Não sei se vai ser fácil comprar herói novo. Mas independente. Funcionou. Ok? Aqui aparece as skins. Não tem mais Master Skin ou... X Skin. Simplesmente a fala Skin. Tá? Tá vendo? Não tem... Ah, essa é a Master Skin. A gente imagina que essa é a normal. Essa é a outra nova. E essa é a Master... A velha Master Skin. Das cores mais. Ok? A gente já fala dos talentos que eu... Gente. De novo. Eu entrei que nem... Eu entrei assim. E aí eu vou abrir as caixas. Que você vai ganhando. Tá vendo? A gente tem... Eu tenho essas 6 caixas. Eu entrei no PTR. Eu sou nível 13 só. Mas aqui... E vocês vão estar nível bem mais alto no live. Lembrando que o PTR não tem nada a ver com o live em questão de nível de herói. Tá vendo que aqui... Eu tenho os heróis que eu tenho lá. Mas o nível tá bem diferente. Tá vendo? Então tipo... É... Eu vou mostrar pra vocês como é abrir uma caixa. Vamos abrir uma aqui. Vamos... Demora. Ele tá querendo... Aê. Então vamos ver aqui o que a gente vai ter. A gente vai ter uma... Isso aqui é bom, hein? A gente vai ganhar um Steam Pack. De um dia. Eu posso usar isso aqui agora. Eu ganhei o... O Gal. O emoji do Gal. E... Negócio do Wargame. Uma skin do Uther. E eu posso dar herói. Essa caixa é a caixa normal, parece. Eu posso dar herói. Tipo, não gostei disso. Eu dou herói. Vamos dar um heróizinho aqui só pra ver como é que é. Eu perco isso aqui. Ah, eu ganhei menos coisa. Tá vendo que eu não ganhei a skin agora. Ok? É... Mas tudo bem. Vamos abrir as caixas aqui. Ó. Peguei um roxinho, ó. Ó lá. Peguei uma skin épica. Então, agora você ganha a skin do mesmo jeito que no Overwatch você ganha. Então, as pessoas... Eu não sei o que eles vão fazer com as pessoas que gastaram gold. Talvez... É, que se bem que elas vão ganhar... Eles vão ganhar muita shards, né? Então, de novo, ganhei uma skin do... Do panda. É a barra de espaço? É a barra de espaço que nem é Overwatch. Aí, tá vendo? Aqui, ó. 20 shards. Essas shards é que eu vou usar pra gastar em montaria, basicamente. E nas skins. Se eu pego coisa repetida... Eu não dei re-hole, né? Não. É... Vamos lá. Blau, 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 blau. Imagino que repetido também vá pegar coisa. E vocês viram que tem uma nova skin do Kael'tas, né? Vocês perceberam? Vamos ver quem percebeu lá no... No trailer. Então, basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Pega aqui o Kael'tas. Vamos aqui o Kael'tas. Heróis. Assassinos. Kael. Aqui, ó. Eu percebi que tem um novo Kael'tas aqui. Então, Storm... Esse aqui, ó. Eu não sei porque eles fazem um skin tão bizarro do Kael'tas. Mas, beleza. Bem estranho isso aqui, né? Então, por exemplo, agora eu ganhei as skins do menino. Então, tipo, tá vendo? Eu tinha e ganhei skin. Então, pra mim, que eu nunca tive skin. Pra mim, isso aqui é maravilhoso, perfeito. Tudo que eu queria da minha vida. Mas, pro pessoal que gastou gold, não sei como é que vai ser. Porque o pessoal gastou muito dinheiro com skin. Tem que ver o que a Blizzard vai fazer a respeito disso. E é que vai fazer, né? Eu não acredito que vai fazer. Então, isso é um probleminha. Isso é muito bom pro pessoal que não tinha skin. E era bastante gente. Mas... Eu tô deixando isso aqui aberto pra vocês verem. Às vezes, tá vendo? Que os caras já estão usando os emoticons ali. Tá? E aí, o gold agora... Ele ficou, talvez, um pouco inútil. Porque, tipo, tudo você gasta shard, tá vendo? O gold, eu não sei exatamente o que eu consigo comprar com o gold. Porque o herói não tava. O herói só tava comprando essa gema aí. Isso é um caminhão. Desculpa. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo? Isso aqui é o que tá featured. Vamos dar uma olhada no herói novo enquanto... A gente tá conversando sobre esses negócios. Então, assim. Muito bacana. O pet deles mudou muita coisa. Esse negócio, agora... Era o único jogo deles que tava precisando de uma coisa assim. Porque, ou você basicamente tem skin. Porque o jogo é 1 MMO, mas ignora. Diablo tem skin e o jogo todo você não paga. Overwatch você não precisa pagar. Tipo, você pode pagar pra ter mais chances. Mas você tem normalmente. E o Heroes of the Storm era o único jogo... Que você necessariamente precisava gastar gold, entendeu? Então, isso eu achei bacana. Isso eu achei bem massa. Porque eu acho que tava na hora deles fazerem... Terem... Algo a respeito disso. Eu falo isso porque eu não tinha skin. Tá? Mas... Vamos lá, o herói novo. Então... O herói novo, o que a gente tem? A gente tem o Lightning Fury. Você joga... Não sei se vocês viram. Você joga o negocinho e depois... Vira o ladinho. Vamos tirar os cooldowns. Tá? Então você joga... Dá duas lanças pro lado. Nada demais. O cooldown é relativamente baixo. Só dá uma olhada no range dela. Isso lembra alguém? Vamos ver se lembra alguém. A vala. É um range bem parecido com a vala. Então ela é um range de... Com um range médio. Vamos chamar de range médio. Tá? A gente tem o W. Que é aquele negócio que cai da blind. E lembrando que... A pessoa que toma o blind... Ela dá 15% a mais de dano... Para as pessoas que estão com blind. Ok? Só que detalhe. Isso aqui... Tá escrito que ela dá 15% a mais de dano... Para pessoas que tem blind. Então funciona com a Joana. Se tá escrito blind... Funciona com a Joana. Ok? Beleza. Então... O que você tá vendo aqui, ó. 149. Deu blind. 149. De novo. 180. Solta isso aqui. 210. Tudo que ela solta... Funciona... Com o blind. E ela dá 15% a mais de dano. Certo? E aí a gente tem o E. Que é uma skill... Tipo... Bem... Daorinha dela. Que ela solta... E ela dá dano nessa pessoa... E nas pessoas... Atrás. Tá? Lembrando que... Quando a pessoa não é herói... Ela dá 50% a menos de dano. Então se você... Ligar os minions aqui, ó. Ah, não precisa ligar os minions. Tá aqui. Tá vendo? Tá vendo? Aí tá tipo... Blind. Tá vendo? Ok? E o dano é reduzido. Simplesmente. Porque... Isso aqui é pra dar dano em herói. No caso. Ok? Vamos colocar ela no nível 20. Pra gente ver as skills dela. Tá? E aí a gente tem... Foda-se. 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 A gente tem o primeiro ultimate. É um negócio que vai ficar pingando. Ah, eu não falei a passiva. Desculpa. A passiva dela. Enquanto você tá andando... Sem montaria... Você toma 65% ao menos de dano físico. Então... Sem montaria. Ó. Eu tô apanhando aqui, ó. Tá vendo? Tô apanhando pra caceta. Se eu andar... Eu vou apanhando... Cadê o... Pegar um cara aqui pra eles. É sempre legal colocar o Arthas pra apanhar, né? Vamos colocar o Willian. Vamos colocar o Willian. O Willian nunca apanhou. Então... Quando você tá parada, você não tem. Quando você anda, você vai ver que o... O shield... É que é só de herói, Bari. Eu tava falando da tua. É só de herói. Tá vendo que o shield fica amarelo? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Amarelo. Parou. Amarelo. E tem um delayzinho, ó. Ela bateu. Tá? Então, andando... Isso aqui é a passiva que eu peguei. Tá? O Willian não sai da base se os... Tá? Essa é a minha passiva. Se você anda, você toma menos. Então vamos chamar o Willian aqui, ó. Bate em mim. Não vocês, tio. O Willian. Tá? Aqui, ó. Ele precisa bater em mim. Eu queria muito que ele batesse em mim. Tipo, demais, assim. Você não tá ligado o quanto. É isso. Não. Você fala, bate em mim. Ele pula nos creep. Ele pula no negócio. Se eu apanhar, será que ele vem? Ele não vem por nada, véi. Você é atraso. Tipo, eu tô morrendo. Isso, ó lá. Não, ele não vem. Ele não solta. Beleza. Muito obrigado, Willian. Você serviu pra absolutamente nada. Ó lá. Tá vendo? Pronto. Agora, ó. Tá vendo que eu ponho muito, muito pouco? Se eu ficar parado agora... Tá vendo? Entender como funciona? Nice, Willian. Muito obrigado. Você serviu pra alguma coisa, viu? Muito obrigado. A gente tem a primeira ultimate, tá? Você solta numa pessoa e ela vai dar dano em todos os inimigos. Se você tiver mais de um inimigo, ok? Se você tiver, tipo, uns dois, três inimigos, ele vai ficar pulando entre inimigos. Só que, assim, se você tiver só você e mais um inimigo, ele vai te usar como... Pra pingar, entendeu? Então, já. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Então, ele vai pular seis vezes. Então, aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, só que... Ele conta, porque o último hit não pode ser nela. Se não me engano, é isso que eu vi alguém falando isso. O último hit não pode ser nela. Então, mesmo se você use ela, ela vai dar um daninho no cara. Ok? Mas, se você soltar só em inimigo, vai dar preferência pros inimigos. Beleza? Até aí. Ok. E esse ultimate no nível 20 vai fazer... Ok. Ele pula eternamente. E ele diminui. Só que, imagina se eu sair do lado. O que acontece? Se eu ficar perto da pessoa... Eu posso conversar com vocês normalmente, tá? Que o dano vai ficar rolando aí, tá? Então, o que acontece? Nessa ultimate nível 20, ela vai ficar pingando a menos que eu saia do range, tá? Então, se o cara ficar do meu lado, ou os inimigos ficarem um do lado do outro, vai ficar pingando sem parar. A menos que um dos inimigos, ou eu, faça assim, o ultimate não para, tá? Isso é legalzinho. Isso é bem legal. Isso é bem bacana. Ok? Vamos pegar o outro aqui. Que este outro é bem massa. E... Bem, vamos mostrar como é que é o ultimate. Lembrando que tá vendo que tem essa área? Mas essa área tá pra trás, tá? A seta é pra cá. O que que você... Eu vou soltar o meu negócio. E vai dar, tipo, 400 de dano. E vai trazer a pessoa. Depois de 0,75 segundos. Vai chegar em mim. E quando ela chegar, ela vai tomar meio segundo de stun. Mas você tem que pensar que já tem o tempo. Então, é um stun de 0,75 e depois de meio segundo, tá? Imagino que você consiga dar cleanse no meio do caminho, tá? Não testei isso ainda porque, de novo, eu fui... Eu cheguei, eu abri e fui fazer o vídeo pra vocês aqui, tá? Mas imagino que funcione. Então, enquanto tá vindo, ele empurra todo mundo no caminho, tá? Então, se você solta assim, o bicho vai trazer pra cá. Ele toma double stun e o bicho mexe. E no nível 20, a gente tem... Depois que você empala um herói... Ela solta uma wave of light que dá root em todo mundo. Que estiver perto por 3 segundos. A gente vai ver isso. Eu quero ver esse nível 20 porque esses talentos são sempre interessantes. Ver o que que a Blizzard tá fazendo em vez de colocar Bolt of Storm e essas coisas. Hardening Shield. Eu aumento o range, mesma coisa que a Vala. A Vala tem um talento nível 20 que aumenta o range. Ela, a mesma coisa, tá? E ela ignora a armadura. Hum. Ok. Tá. Ok. Tá. Vamos ver isso aqui pra vocês. Ó. Ah, é quando chega. Ah, é na hora que você só... Tá. O Roots é na hora que solta, tá? Então, na hora que solta, tomou dano em Roots ali. É na hora que solta, no pessoal que tá lá em volta. Então, a primeira pessoa que tomar vai ser puxada e o resto de tudo vai tomar Roots por 3 segundos. Ah, o que que é isso? Ah, tá. Eu acho que o que eu peguei. Realmente só. Beleza. Beleza. Ela dá mais dano. Ok. Não testei os números dela ainda, tá? Normalmente, quando eu pego o herói novo, eu testo os números pra saber se ela tá... Parece que tá forte, parece que tá fraco. Tipo, testo os talentos, o completas quests. Tipo, tá? Nem vi que que é a coisa que eu peguei, mas completa. Mas eu não fiz isso no herói porque eu tava querendo mostrar pra vocês o menu. É... O negócio de gema. Principalmente no PTR. Então, eu vou te... Eu falei esse vídeo agora. Então, o quanto antes vocês puderem baixar o PTR, pra você baixar o PTR, ou no caso esse aqui, você vai lá na sua Baronet, onde tá escrito Américas, tá? Você clica o botão esquerdo, vai aparecer lá em cima. Realm de teste público. E tem lá Heroes 2.0 Beta. Baixem e já comprem esse herói porque é por gemas. Esse negócio novo é gemas. E você pode fazer a quest das gemas no mesmo PTR. Então, se for uma coisa que eles ainda vão mudar, o quanto antes é melhor vocês entrarem e comprarem o herói se vocês quiserem, tá? É... Pro pessoal não gastar gold ou gastar dinheiro, eu acho isso bacana. Por isso que eu tô fazendo isso aqui o quanto antes, depois que eu fiquei sabendo disso. Tá? Então, eu vou dar o número e depois eu faço a aula prática direitinho pra vocês. Mas eu queria mostrar pra vocês, basicamente, o novo menu. Esse negócio de gema, gold, shard e esse maravilhoso Heroes 2.0 Beta. Coisa que vai mudar bastante coisa aí no nosso... No nosso Heroes... Ah, a gente não viu se tem... Alguma coisa na tela, né? Vou sair clicando na tela, que nem idiota. Eu nunca acho. Tá? Eu realmente nunca acho. Todas as pessoas acham antes de mim. Não importa o quanto eu clique. Eu nunca acho. Nem que se tem ou nem se não tem. Mas tudo bem. Tá? Então é isso, gente. Não percam. Entrem de novo no Heroes 2.0 Beta. Comprem esse herói. Comprem... Lembrando que o resto das coisas não vai pro live. Até onde eu saiba. Não ia. Porque lembrando que também não tinha isso aqui, né? Então eu não posso dizer com 100% certeza. Então eu não sei como é que eles vão fazer isso de live e IPTR. Mas pelo menos o herói eu sei que vai. Então entrem no PTR. Comprem o herói. E aí provavelmente vocês vão receber ele no live depois. Se não for, foi mal. É nóis. Eu não sei. Porque isso aqui é novo pra todo mundo. Ok? Então é isso. Lembrem-se. Amo todos vocês. Até a próxima. E... Valeu!